Preposições de lugar O chão, a parede, o canto O tapete O chão O tapete está sobre o chão A janela O armário está do lado da janela Os livros estão dentro do armário O sofá está do lado da janela O sofá está atrás do tapete O quadro está pendurado na parede O quadro fica em cima do sofá A televisão está em direção oposta ao sofá O tapete está entre o sofá e a televisão O abajur está no canto da sala A planta está na frente da janela A mesa está na frente do armário As pessoas estão sentadas na mesa Entre o sofá e o abajur Tem uma mesa O lustre está pendurado em cima da mesa O gato está sentado em cima do tapete O cachorro está comendo ao lado da televisão Um teclado eletrônico está na frente do abajur Na frente do teclado eletrônico tem uma cadeira Atrás do teclado eletrônico tem um alto-falante Entre o sofá e a planta ficam os livros O laptop está em cima do sofá Atrás do teclado eletrônico tem um alto-falante 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 Atrás do teclado eletrônico tem um alto-falante